Música Olá pessoal, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é Watch Dogs, tá? Não é Watch Dogs com a campanha do Eden Pierce, não, 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 não. É a campanha do Watch Dogs com o T-Bone. Então é a DLC Dead Blood que foi lançada ontem, né? Pra quem tinha o Season Pass, você já podia baixar e jogar. Pra quem tem o PS4, tá? E o Xbox One, PC, Xbox 360 e PS3, tá? Então, se você tem o Season Pass, você já tem o acesso à DLC. Eu comprei o Season Pass, tá? Separado. Tem um vídeo aí que eu peguei no canal, só que eu não coloquei a público ainda. Que eu falei que não tinha a DLC, mas... Como o vídeo foi um... Acho que foi um tempinho antes, tá? Então eu não... Então eu falei que não tinha comprado a DLC, né? Eu acabei quase me enrolando aqui. Então, vamos lá. Tá. A segunda coisa é que eu fui gravar, deu erro na gravação. Eu perdi 50 minutos de gravação, tá? Então, eu sei que tem que fazer no jogo. Eu queria trazer primeiras impressões, mas... Tá tudo bem. Vamos lá. Watch Dogs. Vamos lá. Vamos lá. O chefe dela está na cabine ao lado, então... Man, joga o cigarro. Na privada. A parada toda pegou fogo. Mas nem fudendo. O que está fazendo aqui? Ei, esse café é meu, porra! Calma, calma, calma. Relaxem. Primeiro, isso é qualquer coisa, menos café. E segundo, estou aqui porque a diretoria me contratou para rodar um teste de penetração no sistema. Bom trabalho, pessoal. Vocês passaram. Ah, é? Ah, é. Está tudo em cima aqui. Certo, vou falar para eles. Ela quer que eu dê uma olhada nos rotiladores, tá bom? Rame, escuta. Nós precisamos conversar. Eu acho que tem alguém me vigiando. Tá certo, deixa comigo. Valeu, tchau. Esses burocratas, o que fazer? Ei! Ei! Blum vai saber que estou aqui. Tenho que ir. Eu tinha grandes esperanças na Blum quando me inscrevi. Eu caí no velho papo de vendas. Eu sabia que faríamos algo revolucionário, Mas isso estava quebrado desde o início. Agora é tarde demais e o CTOS é grande demais. Então é isso aí, galera. Tá. Nunca mexam com uma pessoa que tem uma chave de boca enorme. Do tamanho da sua perna, tá? Que pode acontecer isso aí que aconteceu com os seguranças. Meu Deus. Tá, um tutorialzinho. Eu estou jogando o teclado ainda. Mas em breve eu vou estar com o controle de novo. Se Deus quiser, eu vou conseguir, tá? Beleza. Tá, eu sei que tem que fazer, tá? Eu sei que tem que escalar aqui. Aqui caiu o frame rate, não sei porquê. O jogo é mal otimizado. Pega essa moba aí, velho. Leva embora. Eu sei, tá? Tem que vir aqui. A DLC conta com bastante coisa nova, tá? Inclusive que tem um método para a gente trancar esses guardas dentro de salas. Bem interessante, bem legal. Eu vou mostrar agora para vocês esse método que eu achei um método bem legal, velho. Que não tinha com a campanha do Aiden. A gente pode trancar eles aqui, ó. Trancou, já era. Como já está desbloqueada, a gente pode matar aquele cara ali ou simplesmente nocauteá-lo. A gente tem aqui algumas armas. Ah, vocês notaram aí que eu estou sem o patch... Sem o patch não, sem o mod gráfico The Worse. Por causa que a DLC ela substituiu os dois arquivos, tá? Aqui, mudo o gráfico. E... Beleza, tá? O cara... Você não está me vendo, cara? É isso mesmo? Dá até para... Meter o louco na cara ali. Só deixa eu jogar a mira ali em cima. Isso aí já era. Teclado e mouse tem precisão melhor. É bem... É bem melhor, né? Para a gente matar os inimigos. Ai, viado. Não me assusta assim não, cara. Meu Deus. Vamos subir para cá. Como o cara viu? Como o cara está vendo? Acho que ele está vendo pela câmera, né? Vocês param de me assustar, velho. Meu Deus. Será que tem um cara aqui embaixo? Tá. Ô, não me assusta, cacete. Vem para cá. Pronto. Eles sabem que tem gente aqui, mas sabem quem é, né? Quem... Quem... Como estava dizendo, eles sabem que tem pessoas aqui, tá? Tem uma pessoa matando, mas eles não sabem quem é a pessoa, tá? É... Agora eu consegui concluir o raciocínio. Trancar a sala? Não, não quero trancar a sala, mané. Eu quero vir para a câmera. Porque aqui tem um... Tem um... Algo. Um celular, sei lá. E vai atrair o carinha ali dentro. Caramba, ele vê. Né? Ele vai ver o que está acontecendo. Fala assim, será que é o Bozo? Será que é o palhaço da alegria que está ali dentro? Será que é o Silvio Santos, rapaz? Então, o melhor não é, tá? Ele vai ficar aí, trancado. Essa bicha. O meu objetivo ali é no elevador. Né? Ó, tem dois aqui. Ai, passa isso, isso, isso. Vamos fazer um kabum, cara. Vamos fazer um kabum nessa merda. Nossa senhora! O cara... Ai, meu. O cara subiu, velho. Quase bateu no teto. Essa foi lá que é a boss, hein? O cara subiu feito uma pipa, meu. Ah, vá. Ah, vá. Pensei que era o faxineiro. Estava aí o animal. Trancar a sala. Aqui é a outra sala? Ou é a mesma? Não, é a outra sala. Estava ali. A musiquinha lá, vai lá ver. Talvez seja alguém te ligando, cara. Vai lá ver, rapaz. Vai lá ver a merda do celular, seu cuzão. Trouxa. Mas é um baita de uma bacana mesmo. Agora eu posso ir de boa. Seus cuzões. Ei, ei, ei. Não assusta assim não, velho. Chega mais perto ali do negócio ali pra gente explodir. Fazendo um favor. Chega mais perto. Vai lá ver, vai lá ver, cara. Vai lá ver. Olha que bonito. Parece Natal, velho. All for a great first. É. Só me infligiu o dano. Já morre logo. Pegar essa pistola aqui. Deixa eu pegar a Goblin que tá aqui. Assim já desbloquei ela aqui pra mim. E eu vou continuar com a pistola silenciada. Se vocês quisessem, dava pra passar aqui sem matar ninguém, né? Aqui. Dava pra passar sem matar ninguém. Feito um fantasma. Feito um ghost. Ray. É. Portaram a energia dos elevadores. Talvez quisessem me prender em um. É, tá bem na cara, né, cara? Eu tenho que ficar esperto o quê? Não abrir essa porta aqui, tá? Essa daqui. Porque eu fiz isso na outra gravação e eu me dei mal. Ah, velho. Nossa senhora. Ramon Cannon. Ramon Cannon. Pra quem não sabe é o nome do T-Bone, tá? Olha que bonito. Mas é um animal, né? Você vai investigar? Ai, como o cara é investigador, ué. Tá, eu atraio o cara ali pra... Deixa eu ver. Tem alguma coisa pra... Ah, tá. Tem como atrair ali. Vai todo mundo dos guardinhas. Vai lá, guardinha. Vai lá, velho. Vai lá ver o que tem lá dentro, cara. Só foi um. Tranca essa merda, então, mano. É, eu... Eu podia ter esperado os dois subirem ali, né? Ah, mas tudo bem. Deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa pra eu explodir. Cadê uma câmera ali? Cadê uma câmera ali? O cara o quê? Eixo onerado? O que que é isso? Dooman... Peter... 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 Sei lá. É, eu poderia passar aqui pelo... É... Sei lá. Passar aqui e os guardas não iam me notar. É... É. Acho que é melhor fazer isso mesmo. Pronto. Agora a gente sobe? E fica mais de boa. Como o cara me vê através da porta? Ele é o quê? O Superman? É... É uma coisa do tipo, né? Tá, deixa eu... Trocar aqui de novo pra pessoa silenciada. Pra mim não fazer merda, né? Já viu? Se fazer merda... Lá embaixo tinha itens, tá? Mas... Foda-se, tá? Se você estiver jogando aí... Pegue os itens lá embaixo, entendeu? Depois eu vou dar uma jogada aqui offline... E aí eu... Vejo o que eu deixei pra trás. Acho que aqui não tem nada. Só vamos usar aqui então o computador. É, mais um joguinho aqui... De encanamento. Cara, como eu gosto desse joguinho, velho. Quando eu era pequeno eu ficava horas jogando isso daqui. Aí é só... A gente joga aqui. Beleza. Ó. Vamos fazer isso aqui passar pra lá. E trocar isso aqui pra cá. Vamos fazer isso aqui. Passar. Vamos fazer isso aqui passar. Pra passar por lá. Vamos fazer ele aqui... Ele dividir a energia. Passar aqui pra cá. Passar isso aqui pra cá. E a gente já desbloqueia. Ela só escreveu isso. Hora de vazar. Ah, merda. Tudo isso só por minha causa. Vai vir o metrô aqui. A gente vai parar o metrô pra gente poder escapar. Vai, sobe, 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 sobe. A sorte minha é que os caras são muito vesgos, velho. Nós vamos escapar de buenas. Legal que esse... Esse negocinho aqui nas costas do T-Bone ficar mudando o aspecto dele, né? Tem uma carinha e depois parece um vai e vem, sei lá. É bem bacana. Eu nunca fiz isso aqui na campanha do Aiden, tá? Eu não fiz isso aqui na campanha do Aiden. Eu tô fazendo agora só na campanha do T-Bone. Tá, já já a gente sai da área demarcada e a gente vai pra nossa casa, né? Então, beleza. Eu vou parar o metrô. Tá, a gente já escapou deles. Paramos aqui na estação. Já estão mais de boa, né? Deixa eu abrir a porta. Obrigado. Doors open. Então, já já a gente tem uma ligação, tá? Do Aiden. Ah, rapaz. Já espoiei aqui mesmo, cara. A história se passa entre o final de Watch Dogs, tá? Então... Não precisa, tá? Fechar o vídeo porque não tem nenhum spoiler da campanha principal do Aiden, tá? Então, fica tranquilo, beleza? Não precisa ficar foito aí. Com medo que você tenha algum spoiler, tá? Vamos seguir pra lá. 3.608 metros. T-Bone, e aí? Aida. Só queria te avisar que eu terminei. Já era a hora. Você tem um plano de fuga? Eu joguei uma trilha falsa no sistema da Bloom. Pelas próximas duas semanas, eles vão me ver aparecer em Ushita, Amarillo, Dutson. Vou sumir do mapa deles em algum lugar do México. Enquanto você segue na outra direção. Tenho um cruzeiro de ida, saindo de Miami. Se as coisas se acalmarem, eu dou um jeito de falar com você. Mas... E se cuida, T-Bone. Fique fora de engrenca desta vez. Eu pretendo. Adiós, amigo. Adiós. Ah, rapaz. Olha só quem ligou pra gente. Aidan. Bom, eles criaram um vínculo de amizade na campanha do Aidan. Tá? Se você não jogou ainda, você vai entender como eles se conheceram, enfim. Tá? Então, joguem o jogo. Comprem o jogo, tá? Já comentei se vai comprar com o Session Pass. Que eu acho que não é só essa DLC que vai estar disponível. Tá? Vai, acho que vai ter mais DLCs em breve. No mesmo aspecto. Caraca. No mesmo aspecto do Bad Blows. Bom, galera. Chegamos aqui na casa do T-Bone. Ou Ramon Kennen. Tanto faz. Chegamos. Querida, cheguei. Primeira regra de sobrevivência. Sempre pela porta dos fundos. Ou era. Nunca fazer uma cópia da chave. Cara, é bem interessante esse dispositivo que ele colocou que você ativa a porta com o celular. Seria interessante fazer isso em casa. Você não é bonito. Não é cômodo. E certamente não é um lar. Mas esteve comigo quando eu precisei, amor. Preciso acordar meus cães de guarda. Cães de guarda que você não sabe é Watch Dogs, tá? Tem várias... Cara, tem várias traduções, tá? Mas a mais correta é Cães de Guarda, tá? Watch Dogs. Existem dois tipos de gente no mundo. Cusões e pessoas que não rotulam. Caralho, a maioria deles são cuzões também. Esse alce é totalmente sem graça. Oi! Eu sou um alce falante fabricado em um barracão num país de terceiro mundo com crianças desnutridas. Não sou engraçado pra caralho. Nossa, que piadinha de mau gosto, velho. Puta que o pariu. Mas o pior é que existe pessoas com esse senso de humor imbecil, tá? Senso de humor escroto. Não tem, sei lá, não tem um chá de semancol, cara. É muita imbecilidade pra um jogo... Por dizer, pra um mundo só, né? Bora. Tenho que queimar estes discos rígidos pela manhã. Nunca usei. Acho que é melhor ser um paranoico frustrado do que um paranoico morto. Melhor ser um cara vivo, né? Um trouxa vivo do que um esperto morto, né? Mas tudo bem, vamos dormir. Esse é o nosso objetivo agora, né? Esse aqui é tutorial, tá? É igual a campanha inicial do Aidan Burrs. Eu gosto de falar Aidan. Você devia, cara? Eu acho que você devia, mas você tá muito cansado. Você é tão beleza que vai dormir com a mochila, né? Você é o Joel agora. Não. Não, eu não vou te atender. Não. Vai se foder, sai fora. Não. Beleza. Beleza. Faz dez anos, Friwer. Caralho. Ray? É melhor que isso seja bom. Ray, mande a polícia. Não, espera. Não mande a polícia. Eles podem estar nisso. Pode me encontrar? Acalme-se. Esse é mais um dos seus episódios? Meus episódios? Ray, eles vão me matar. Você tá me entendendo? Eles quem? Eu não sei. Eles... Eles me acertaram com alguma coisa. Eu devo ter desmaiado. Eu acho que eu tô no porta-malas. Com certeza é um porta-malas, Ray. Pode me rastrear? Não muito bem. Seu sinal de GPS está sendo cortado. Ah, claro. Ah, eles estão bloqueando. Ah, isso é mal. Foi mal consertado. Porra. Beleza, estou a caminho. Parece que Friwer está em perigo de verdade. Mas se eu vou sair de Chicago, tem que ser agora. Porra. Não posso deixá-lo. Calou a boca. Então é isso, galera. O vídeo vai chegar no final. Se você gostou, não esqueça de dar seu like. E o seu favorito. Isso ajuda demais, tá? Compartilhe também. Comente aí embaixo sobre o vídeo. E... Aí também na descrição tem a fanpage do canal. Dá uma curtida. Siga no Twitter. Ambos vão ter atualizações do canal frequentemente, beleza? Aí, se você não é inscrito no canal, tem aí embaixo o botão inscrever-se. Pra você receber mais vídeos de Watch Dogs, Bad Blood e entre outros jogos, galera. Um forte abraço pra você.